E aí galera, beleza? Depois de fazer as compras todas ali, né? Saí de casa já meio tarde, acordei e despertamos tarde. Então, compramos, caminhamos um pouquinho aí. Agora tá na hora de bater a Laura e encher a pança um pouquinho. Vamos ali comer uns tacos mexicano, né? Uns tacos americano com mexicano. O princípio é taco, que é mexicano, e o final é americano. Que é pra deixar no sabor da galera aqui poder comer, né? Mas uns tacos bons ali, vou mostrar pra vocês ali como são. Barato também é uma pança? É barato, custa como 2, 3 dólares um taquito desse. Tem de frango, de carne, tem uns que é de camarão. Tem carne assada, carne cozida, pôr assado, pôr cozido. Eu aí comei carne tipo que é barbacoa, é um tipo de cozimento com chile pigmentado, essas coisas assim. Agora eu vou... Tem a taqueria aqui, está cheia. Não tem lugar pra sentar, então vamos buscar outra taqueria. Aí é um food truck aí. Não, Julien disse que ele não disse que ele foi uma coisa feia. Estão todos cheios aí, tá vendo? Olha o tamanho da fila que tá. Os tacos aí são muito bons aí. Esse aí eu nunca comi não, eu me fabri ele. Então, eu vim pra provar, mas só que ele tá muito cheio. Esse aí é onde vende outros tacos iguais a esse. Então vamos lá dar uma olhada, né? Ver se também tá cheio, espero que esteja vazio. Vamos né, Camil aí. Olha a vizinhança aí, galera, você viu? Olha o bairro. É bonitinho aqui o bairro também, as casinhas aí, ó. Mas isso não é normal. O estilo de vida. Isso aí vem meio na floresta, esse daí, ó. Isso não é norma, usualmente as pessoas têm os patios muito bonitos, limpios. Tem umas casas bagunçadas, outras casas feias. Aí, parceiro. Tá vendo essa plaga de estópia aí? Para. Se não parar, a polícia vê. Vai ser daquele jeito pra você. Poucas ideias. Aí, rapaz. Esse é o lugar aí, ó. Aqui, os tacos. Comer um taquinho bom agora aí, ó. Vamos ver o... O que tem de bolar, né? Espera a galera descer do carro aí. Também a galera quer comer o taquinho. Depois, se tiver espaço, vamos ver se tomamos sorvetinho aí, que é um sorvete que passa muito na internet aí, né? Que é aqueles que vai enrolando assim, tá ligado? Porque aquele ali também é bom, só que aquele ali é cremoso. Ali nos tacos. Vamos ver o menu aqui, o que é que tem. Tacos, 3 dólares, tá vendo? Al pastor. É o tipo do cozimento da carne aí, al pastor. Carne assada, poes. Burritos, 10 dólares. Tem de camarão também. Crelhado. Tacos de manga com camarão. Black and... Não sei o que é isso. Aí, aqui é os dos burritos aí, ó. Choice of meat, rice, beans. Aí você pode botar. Escolher o tipo de carne, arroz, feijão. Pico de gaio, que é o vinagrete da gente. Bacamole também aí. Tacoball, 12 dólares. Tá meio apagado. É os tacos que vem dentro do bolo, fora das tortilhas. As quesadilhas aí também. Aqui são as outras também, tapas, como sanduíche deles aqui, né? Frito. Essas aqui são as entradas. Tem batata, aqueles... Cebola frita, jalapeño. Vai, mami, dá ali. Aí, aqui são os sanduíches deles, gringas. As bebidas. Tá com a gente. Essas bebidas aqui são muito boas, mano. De arreio. É um lugar bem aconchegante aqui, né? Tu quer ficar coberto aqui não, mano? Precisa chover aí. O céu tá meio que fechando aí, né? Ficar meio coberto aí, ó. Eu quero sentar aqui mesmo. Senta aqui mesmo, né? Isso aí, rapaz. Vem, tá o taco. Vem, tem batata, senta aqui. Comem o taquinho agora do bom aí. O bom é que aqui os tacos de frango é sempre fresco, ó. A galinha aí, ó. Chegou aí, ó. Taco de birra, pessoal. Vamos ver aí, ó. Tá vendo? É carne de barbacoa, tipo de cozimento. Aqui tem a salsazinha. Isso aqui é um dos Estados Unidos, é muito famoso. É tacos, assim, um saco. Tá vendo? Porque isso aqui é frito. Os normais, a massa é branquinha. Só com as coisas dentro, tá vendo? Aí, aqui tá a salsa. Você vem aqui, ó. Olha a salsa aqui, ó. Tá vendo? Custa três dólares cada um. Fiz comida mexicana que é boa. Faltam uns tacos normais aí. Miguel Pastor, que eu pedi também. Tá gostando do vídeo aí, ó. Tá gostando do vídeo aí, ó. Das comidas. Deixa o like aí no comentário. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Uma poquinha. E no outro taco, mano? De Al Pastor. Cair aí, pessoal. Come o outro taco, tá vendo? Esse aqui, ó. É de Al Pastor. Guacamole, queijo. Na carne dentro. Tá vendo? Veja o direito aí, ó. Esse aqui é o verdadeiro. Outro tá misturado pra... O caminho é americanizado. Comer logo esse daqui, que é mais ou menos. Outro também é bom. Ok. Não, eu não quero... Eu não quero que você use isso. Não, eu não quero que você use isso, porque... Do you want your sauce? Não, eu não quero... You don't want this sauce? I don't want it. I just... I just... I just ate... I just ate... It's in the heart. Ok. Leave it there. Dá um saborzinho a mais. So, tell him that there's some more. O de Matessa, aqui o filme. Ok? No, amor. Esse são estas. Que não tem em queso. Todos os demais devem ter em queso. O que é que é que é o nome? Isso aí. Qualidade. Fota 3. Vou tomar um sorvetinho do bom. Ir pra casa cozinhar, fazer uma feijoada boa. Daqui a pouco eu me vendo. Terminar de comer aqui. Pô, galera. Tava bom, tá? Comi. Comi 5 aí. Tô cheio aqui. Não sei nem se tem espaço pra tomar o sorvete agora. Deixa eu ver se dá uma caminhada ali agora pra... Dar uma esvaziada no estômago aqui, né? Ver se... Cabe um sorvete. Porque meus afilhados aqui querem tomar um sorvete. Aproveitar também pra tomar também, né? Não vou mentir essa porra. Aí, galera. Quem fala que aqui não tem animal na rua? Olha os poios aí. A galinha aí no meio da rua aí, ó. Aqui é o centro de downtown, em Tampa. Muito bonito aqui, ó. Forma de... Como é, né? A infraestrutura daqui. Galera, querem saber onde eu tô? Aqui se chama Best Buy, ó. É uma derlone aqui que vende eletrônicos, eletrodomésticos. Vende de tudo. Se vocês quiserem saber aí, né? Os valores, os produtos que tem. Deixem aí no comentário aí. Que a gente faz uns vídeos aqui dentro aqui. Mostrando de tudo que tem. Olha o tamanho da loja. Tem de tudo aqui dentro, pessoal. Deixem aí no comentário aí, ó. Se vocês querem ver aqui o que tem de bom. Valor de Playstation 5, Playstation 4, Xbox. Televisão. Fulgão. Tem de tudo, pessoal.